Traçar metas faz parte da rotina do brasileiro. Sejam elas financeiras, de lazer ou profissionais, todo mundo mira novos objetivos em todos os anos. O que nem sempre acontece é a execução dos meios para se chegar aos objetivos. A gente vê muitas pessoas com planejamento no início do ano. Quando chega no primeiro mês, já não está funcionando mais. Porque a gente tem uma tendência natural a entrar numa zona de conforto, numa acomodação. E para a gente sair dessa zona de conforto, a gente tem que acordar todo dia com uma atitude positiva. Uma atitude assim, eu quero mudar a minha história. Eu quero realmente ir além de onde eu estou. A Carla atua como treinadora comportamental e auxilia todos os dias pessoas que, de alguma forma, querem repaginar a sua vida profissional. Ela explica que as mudanças começam adotando uma série de comportamentos simples. A pessoa, quando ela tem empatia, a pessoa que se relaciona bem, a pessoa que está aberta a aprender constantemente, a pessoa que é proativa, a pessoa que trabalha muito bem. A humildade, porque é fundamental você ter humildade dentro da empresa. É uma das coisas mais difíceis que a gente vê no ser humano, porque eu tenho que ser humilde para entender a importância de cada um. E também tenho que me conhecer bastante. Então, o autoconhecimento também é algo que as pessoas têm que buscar muito esse desenvolvimento, se conhecer profundamente, porque quando eu entendo como eu funciono, eu funciono melhor. Para muitos, a meta principal é a ascensão de cargo dentro do trabalho. E o caminho, segundo a Cote, começa mostrando interesse em aprender mais. A primeira coisa que eu acho é a pessoa se abrir para o desenvolvimento. É sempre buscar aprender mais, se desenvolver mais, buscar conhecimento. Oportunidades que dentro do trabalho às vezes têm de uma palestra, de um treinamento, as pessoas estarem abertas para isso, sempre quererem crescer. Isso vai exigir que a pessoa saia da zona de conforto. Sair da vitimização. Ah, eu fico aguardando a empresa mudar, eu fico aguardando melhorar isso. Não existe um tempo bom para começar. O tempo bom é agora. A gente brinca que o tempo bom, na verdade, foi ontem. Mas já que passou, a gente começa agora. Essa atitude de iniciar, de fazer acontecer, de ir além que é muito do seu interior. E nessa atitude, diariamente, fazendo um pouquinho a cada dia, no planejamento, com foco, com ação, verificando o que tem que se melhorar no dia a dia, não no ano inteiro, mas diariamente, semanalmente, fazendo uma checagem, aí você consegue, sim, alavancar sua carreira, alavancar seus resultados, mas precisa desse planejamento de ação e atitude para isso. Nesse processo de crescimento, uma receita é indispensável. Se relacionar bem com as pessoas, essa coisa de sempre olhar o outro como se fosse, assim, um... competitivo, né? Ah, eu estou olhando você, ele pode me prejudicar. Ah, não. É olhar agregados, se relacionar com pessoas de verdade, entender esse comportamento do outro, que esse pode me ajudar e agregar a mim, eu acho que é uma das coisas fundamentais, um bom relacionamento, esse network e esse respeito ao outro, que é o que gera mais conflitos dentro da empresa e isso, na realidade, desagrega. E mesmo estando atualmente em uma posição hierárquica inferior, a Corte explica que é possível exercer uma posição de liderança e de parceria com os demais líderes da empresa. A relação com a liderança, ela tem que ser muito transparente e ter uma ligação de corresponsabilidade muito grande. A gente disse que hoje o líder, o melhor líder, é aquele que desenvolve o melhor no seu grupo, que ele entende quais são os talentos que ele tem e ele desenvolve esses talentos. E isso é um trabalho que a gente chama de liderança criativa. É usar a criatividade, a inovação que a equipe tem e fazer atividades para desenvolver mais. Então, o liderado, ele não tem que ter uma relação de medo, ele tem que ter uma relação de admiração, de parceria, de respeito. A Corte enfatiza que as conquistas só dependem da própria pessoa e mesmo que os objetivos sejam alcançados, é sempre importante estar alçando metas maiores. As pessoas podem, elas podem estar e ficar onde estar. Nada é obrigado, nada obriga você a ir além. Só o seu próprio incômodo com você mesmo, com a sua vida. O que você não pode fazer é não fazer nada e reclamar o tempo todo. Porque aí não é justo, isso é insanidade, eu querer algo se eu não estou fazendo nada. Nada vai cair no seu colo.